É o beat do monstro O cabelo amarelo, os olhos vermelhos e o verde se encontra no back Me apaixonei quando olhei pra você, percebi que tem as cor do reggae O cabelo amarelo, os olhos vermelhos e o verde se encontra no back Me apaixonei quando olhei pra você, percebi que tem as cor do reggae Arrumando a casa ou até na farra, playlist é o look 7 Negar você é tão linda, se o Kevin te visse, ele falava esquece Arracha pra cima, entra no clima que hoje a noite promete Jogueirinha fumando, se ativa no beat do de lá no chão você desce Patricinha cola na favela pra ficar chapada e senta pro cheque Patricinha cola na favela pra ficar chapada e senta pro cheque Então desce, não para Onde o teu cabelo, olhou pro espelho, aumentou a tua cara Fui no ouvido daquele jeitinho, te dei um beijinho, falei coisa safada Chega no baile, ela em brasa Tinha batado de verde, cabelo amarelo e os olhos na cor de brasa Gata, eu te levo pra Jamaica, 082, vai fumar um, fuma dois, dois, dois Vai meu quarto de Jamaica, depois já transa a sua lingerie, a camisa da raça Deixa ele fazer intriga, que em vez de briga a gente transa, baby E faz fumaça Deixa ele fazer intriga, que em vez de intriga, baby A gente transa e faz fumaça O cabelo amarelo, os olhos vermelho e o verde se encontra no back Me apaixonei quando olhei pra você, percebi que tem as cor do reggae O cabelo amarelo, os olhos vermelho e o verde se encontra no back Me apaixonei quando olhei pra você, percebi que tem as cor do reggae Música Legenda Adriana Zanotto